Pois é, pessoal, todo mundo sabe que o Lula não gostou desse troço de autonomia do Banco Central, ele quer tirar o Roberto Campos Neto, quer fazer a política populista dele de juros baixos e deixa a inflação para lá, porque a inflação quem paga é o povo mesmo, né? Só que agora parece que ele tem uma arma. Olha só, o PT achou uma brecha para tentar tirar Campos Neto do Banco Central. Será que podem tirar isso mesmo? Será que vão fazer isso? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Henrique e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, o PT achou, segundo o Metrópolis, uma brecha para tirar o Campos Neto do Banco Central. Eu acho que ele não vai fazer isso, tá? Eu vou explicar porquê daqui a pouquinho, mas eu acho que ele não vai fazer isso. Mas vamos explicar primeiro qual é essa brecha. E antes de explicar qual é a brecha, vamos explicar a importância do Banco Central independente. É aquilo que a gente falou. O Banco Central independente, ele garante que o governo não pode adotar medidas muito populistas e absurdas. Por exemplo, se o Lula agora começar a gastar demais, ele já jogou fora o teto de gastos. Então ele pode gastar à vontade. Vamos supor que ele comece a gastar muito e isso comece a causar inflação. O que o Banco Central tem que fazer? Aumentar a taxa de juros. O governo não vai gostar disso, porque isso significa menos arrecadação. Mais gasto com serviço da dívida, né? Mas é a resposta ao governo gastando demais. Então, e como ele é independente do governo, o governo não pode fazer nada. Ele vai aumentar a taxa de juros, o Lula vai chorar, vai reclamar e coisa e tal, e não pode fazer nada. O Roberto Campos Neto tem mandato até o final de 2024. Então, em 2025, entra o novo presidente do Banco Central, que vai ser nomeado pelo Lula. Aí, esse novo presidente do Banco Central já vai poder fazer a política que o Lula achar melhor para os juros. Porém, ele também vai ficar quatro anos. Então, vamos supor, por hipótese, que Bolsonaro seja eleito novamente em 2026. Ele vai ter que continuar com o presidente do Banco Central escolhido pelo Lula nos dois primeiros anos lá, né? Lembra que também, para escolher o presidente do Banco Central, tem uma série de outros critérios. Tem que ser um cara técnico, tem que ser alguém que tenha capacidade. Então, assim, tem critérios para escolher isso. O Lula, eu espero que ele não consiga botar alguém muito ruim como presidente do Banco Central, né? Enfim, isso está incomodando o Lula. Por quê? Porque ele quer gastar demais e não quer que a taxa de juros suba, né? Então, qual que é a brecha que o PT está falando aqui? Parece que o PT já confirmou essa brecha e já deu umas indiretas para o... O Haddad já deu umas indiretas para o Campos Neto sobre essa brecha, né? E qual que é a ideia? É porque diz que a lei que deu autonomia ao Banco Central, ela fala que o presidente do Banco Central só poderia ser substituído de três formas, né? Se ele cometer algum ato ilícito, como improbidade administrativa, por exemplo, né? Então, lógico, se ele for considerado inapto para cumprir com os objetivos do Banco Central ou se ele renunciar. Ele já falou que não vai renunciar, que pretende cumprir o mandato até o final. Acho pouco provável ele fazer alguma coisa de... Algum ilícito lá no Banco Central. Mas agora você tem essa questão aqui, ó. Ele ser considerado inapto para cumprir com os objetivos do Banco Central. E aí, o que eles estão falando? Já vai para o segundo ano que o Banco Central não cumpre a meta de inflação. Em 2021, a inflação terminou quase 10%. Em 2022, ele conseguiu jogar quase na meta. Terminou em 5,7%. O teto da meta era 5,5%. Então, até ficou acima do teto. Foi pouca coisa, mas ficou acima do teto. De qualquer forma, o Banco Central não cumpriu a meta da inflação, né? Tanto que o Campos Neto, tanto em 2021 quanto em 2022, mandou uma cartinha para o ministro da Fazenda explicando por que não houve o cumprimento da meta, né? E segundo estão os estudos agora, né? Que em 2020, a inflação foi de 5,7%, superando o teto de 5,5%. É assim, chega a ser uma sacanagem, porque você vê, eu saí de uma inflação que estava na casa de 10% para 5,7%. É um feito enorme que foi durante o ano de 2022 aqui no Brasil, né? O Bolsonaro conseguiu ir muito longe. Mas, enfim, e agora parece que para este ano, o IPCA está previsto terminar em 5,4%, enquanto o teto da meta é 5%. Então, tudo indica que esse ano, de novo, vai terminar acima da meta. E aí, isso aqui o PT está vendo como brecha, porque ele pode dizer que não está cumprindo a principal função do Banco Central, que é garantir a inflação, né? quando apresentarem comprovado e recorrente desempenho suficiente para o alcance dos objetivos do Banco Central do Brasil. Então, essa é a justificativa que o PT pretende usar para tirar o Campos Neto. Só que tem um problema. O próprio pessoal aqui do Metrópolis explica que, isso é pela lei da autonomia do Banco Central, essa remoção do presidente do Banco Central tem que ser aprovada por maioria no Senado. E vocês sabem, o Senado hoje tem uma maioria bolsonarista, uma maioria contra o Lula. Então, é muito pouco provável que isso passasse no Senado. Eles falam aqui que não, que... Ah, porque também o Senado não gosta de juros altos, mesmo o Bolsonaro criticou os juros altos do Banco Central, e não sei o que lá, e coisa e tal, mas a verdade é que eu acho muito pouco provável que o Senado bolsonarista tirasse o Campos Neto, sabendo que vai ter que botar alguém do Lula, e alguém do Lula que vai fazer uma coisa muito pior do que o Campos Neto lá no Banco Central. Então, não tem chance de tirar o Campos Neto pela nova lei de improbidade administrativa. Eles podem até tentar. O que eu acho que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é uma ameaça ao Campos Neto. O que eles estão fazendo é isso. Ó, Campos Neto, presta atenção. A gente vai torrar dinheiro aqui, mas se você aumentar muito a taxa de juros, a gente vai te atacar no Senado. O problema é que isso daqui pode acabar tendo o efeito contrário. Por quê? Porque o Campos Neto pode entender que já que eles estão ameaçando ele de exoneração, caso o Banco Central não consiga conter a inflação, então isso significa que eles têm que aumentar ainda mais a taxa de juros para garantir o atendimento da meta de inflação. Então, corre isso dessa jogada do PT. O que eles estão fazendo aqui, claramente... O Metrópolis, vocês sabem, né? Porta-voz do PT, né? Então, claramente, o que eles estão fazendo aqui é tipo aquela ameaça para o Campos Neto. Ó, Campos Neto, se cuida aí, tá? Porque qualquer coisa a gente vai te tirar. A gente tem uma arma secreta aqui. Não tem porra nenhuma, porque isso nunca ia passar no Senado. Mas essa ameaça que eles estão fazendo pode ser até pior. O Campos Neto pode falar, olha só como eu fui ameaçado de exoneração caso não conseguisse cumprir a meta de inflação esse ano. Eu vou ter que aumentar ainda mais os juros para garantir que eu vou cumprir a meta esse ano. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.